Recado do Telespectador DDD3399111443 Quero cumprimentar você que tá acompanhando a gente na fanpage do Facebook E muita gente faz isso, né? Tá lá no escritório, não tem acesso à televisão, deixa lá no computador Ó, e vai ouvindo, se informando Isso é muito bom! Coloca no telão lá, boa tarde meu nobre apresentador Esse programa seu É nota mil O programa seu Ele diz mil Que é seu de casa Que é nosso É o balanço geral, é nosso, é do povo, oi Nosso Vale do Aço está ligado no BG Meu nome é Valdir de Patinga Alô, Valdir, tamo junto! É, tinha uma abertura que eu falava aqui, né? É, eu sou do morro Eu sou do povo Você lembra dessa? Ah, você não tava aqui não Você nem nascido era ainda Hã? Você não tinha nem cabelo quando eu falava esse bordão Vou resgatar esse bordão Próxima! Boa tarde, sou o Paulo de Nanu Que manda um alô pra minha família De Tchó-Tchó Tchó-Tchó Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus Assista o seu programa todos os dias Você é um excelente apresentador Obrigado, obrigado Moro no Bar de Luz e me chamo Alcione Hoje, minha filha Tauane está completando mais um ano de vida Pra glória e honra do Senhor Jesus Cristo Nico, teria como você mandar um parabéns e um feliz aniversário pra ela? Claro! A Tauane está completando aniversário Sua mamãe, Tauane Alcione, manda dizer que filha mesmo, de verdade, é que nem você É, uma pessoa boa Ela queria falar tudo isso, mas não cabe na mensagem ali E diz que vai preparar uma surpresa pra você hoje Eu vou cantar o parabéns pra você hoje Parabéns a você Nessa data querida Muitas... Você vai cantar também? Então vamos lá Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Você está batendo o tatatá fora do tempo, hein? Próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus Aqui é a Ana Júlia Ô Ana Júlia, aí sim, hein? Estou ligadinha no BG Você é nota mil Sou de GV, bairro São Paulo Manda um abraço pra minha mãe, Rose E minha irmã, Victoria E a criançada em período de férias, ó Audiência 100% no BG Amanhã, se tiver dancinha, eu vou fazer dancinha para as crianças Aquela, viu, Gabigol? O povo tá gostando do tacacá, viu, rapaz? Hã? Tá! É, eu vou fazer um já já do tacacá Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Quem escreve pra esse excelente programa É Marcos Dias Do bairro Bela Vista, em Tauflotone É... Estou sempre ligadinho no seu programa O Marcos Marcos Dias, do bairro Bela Vista, em Tchó-Tchó Tamo junto, garoto! Eu tô ali conversando um trem com o Fantone lá, ó Olha lá, ó Sei que eu tô explicando ali O que eu tô explicando ali? Tava explicando o negócio do Fantone lá Próxima! Aê, Leu Fabrício Boa tarde, meu nobre amigo Nico Um abraço pra Nanuque, bairro Vila Nova Um abraço a toda a equipe do BG Aqui é o Fabrício Vieira Falou, Fabrício! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico Que moço bonito, que homem Boa tarde, Nico Estou de férias, aí Então posso te assistir todo dia Uhul! Uhul! Abraço, Eni Silva, do Santa Rita, GV É, Nico Boa tarde, Nico Estou de férias, então posso Fritar biscoito e polvilho Bolinho de chuva Todo dia Uhul! Uhul! Meu senhora, Leice, ali Uhul! Tamo junto, Eni Próxima! Boa tarde, Nico Você sabe que é nota Mil! Você pediu Tirei outra foto com o meu colega de trabalho Aí sim, ó Nós não perdemos o programa aqui na nossa empresa Sou o DJ Gomes, do Vila Mariana Valadares Aí sim, a turma do cabelo Ah, o gel aqui, ó Gel pra deixar o cabelo top O cabelo do homem tá na régua, hein Eu vou pagar um Ô, 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 DJ Pode colocar um corte pro Nike na minha conta aí Vai lá, Nike Hã? É, uma hora eu vou mostrar ele numa foto Hã? Não, Lamonier não, é Lamonier Lamonier descabelado Ele não vem ter cabelo, não faz assim quando ele vai sair de casa Tá louco? Próximo, eu tenho uma coisa com esse cabelo meu, menino? Olha! Rapaz, se não vejamos É, não sei o que, não sei o que Não sei o que Essa foto foi ontem Foi ontem Boa tarde, Nico Na que eu tava comprando um pedaço Hã? Que picanha, rapaz Eu tenho dinheiro pra comprar picanha? Eu comprei, foi paleta Pra fazer cozido Com batata Boa tarde, Nico Meu nobre amigo Manda um abraço pra nossos companheiros Sou o Jarbas Pai da Isabelle Todos os dias a gente te vê na TV Nesse horário Você é o melhor Gostei demais da foto Valeu, forte abraço Família Tamo junto, Jarbas Correu lá Fez uma foto comigo Cadê a sua, Jarbas? Mandou sua foto com ela Aí falou Ela tá com vergonha de tirar a foto contigo Vem cá tirar Lá, fizemos uma resenha ali Você vai comprar a carne Tem uma senha, né? Aí a resenha Conversa Encontrei lá Com muita gente boa Turma do Democrata Nick Lauda Ih! Gera Alô, Gera Professor Gera Um beijo pra vocês E o homem cortou a paleta No jeito pra mim ontem lá Viu, menino? É a última, né? Esqueci do combinado, diretor Combinado, ele escreve Tiago Acabou O país tá escrevendo agora